Os amantes de carros antigos tiveram a oportunidade de ver de perto alguns dos modelos clássicos neste final de semana no Complexo Esportivo Barro Preto em Coronel Vivida. O encontro de carros antigos foi organizado pelo Clube do Vovô. Este foi o segundo evento deles. Por falar nisso, tem muita gente que não sabe por que o nome do clube é Vovô. O nome do clube é por causa dos carros, por causa da evolução dos carros. Hoje tem carros que é a Vovô. Então já veio a evolução dos carros e os antigos ficaram. O encontro de relíquias e inúmeros modelos recebeu visitantes com seus veículos antigos de mais de 30 cidades. O objetivo foi valorizar a história do automobilismo no Brasil, cada um com a sua particularidade. Em meio aos visitantes encontramos essa figura que também chamou a atenção, passeando pelo evento. Tudo bem minha querida? Como é que está o passeio aí? Está muito legal, se não fosse o aperto de eu estar junto com esse homem malacabado aqui, estava muito mais legal, né? A polícia está vindo, hein? Desculpa, não! A polícia, pera que nós vamos ter que sair. A polícia do encontro passou, foi embora e eles seguiram a viagem bem felizes. Quem veio aproveitar o domingo em família ou com os amigos no encontro de veículos antigos, trouxe um quilo de alimento não perecível. Esse era o valor do ingresso. Tudo o que foi arrecadado será destinado a entidades beneficentes do município. O que foi o tempo, gente? Legenda Adriana Zanotto